Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pega a garrafinha, coloca aí, ó, se hidrata, bebe água bastante. Não é porque eu penso que tá ficando frio que você vai deixar de se hidratar, tá bom? A gente precisa. Vamos começar a nossa aula de hoje, vamos lá? Aula 121, dia 9 de julho, uma sexta-feira. A área é Ciências Humanas, e o tema é a função do prefeito no município. Anota aí no seu calendário a data de hoje. Você sabia que antigamente no Brasil não existia o cargo de prefeito? Pois é, esse nome nem existia. Vamos entender um pouco da história política do Brasil. No nosso país teve rei, príncipe, regente, imperador, até chegarmos em presidente. Até o ano de 1889, as câmaras municipais eram responsáveis pela administração e os vereadores eram parte integrante da administração pública. Não existia sequer o nome prefeito. A partir de 1889, houve reformas na política e as cidades passaram a ser administradas pelos conselhos de intendência municipal, sob a chefia do intendente. Assim, os intendentes que eram escolhidos pelo presidente da república, tornavam-se os gestores municipais. O nome intendente foi utilizado até o ano de 1930. Feira de Santana teve dez intendentes e os mais conhecidos são Agostinho, prós da mota, Bernardino Bahia e Arnol Silva. Eles deixaram marcos históricos, como o prédio da prefeitura, o do mercado de arte e o do cuca. Aqui estão as fotos que ficam disponíveis no memorial de feira. Os nossos intendentes. Essa foto foi publicada pelo jornal Grande Bahia. Aqui está Bernardino Bahia, Agostinho, prós da mota e Arnol Silva. Eles deixaram esses prédios que hoje nós vemos e permanecem no mesmo jeito, muito conservados, contando a história da nossa cidade. Feira de Santana teve um total de dez intendentes até 1929 e 27 perfeitos, de 1930 até hoje, 2021. Eu pedi ao Raimundo da Nova, João Marinho Falcão, Arnol Ferreira Silva. Esses são alguns dos primeiros prefeitos da nossa cidade e não usaram o nome intendente. Robé Martins da Silva, João Durval Carneiro, José Falcão da Silva, José Ronaldo de Carvalho. Prefeitos que exerceram mais de um mandato. E esse? Você conhece esse? Pois é, esse é o atual prefeito de Feira de Santana, Robé Martins da Silva Silva. Nas eleições municipais, elegemos vereadores e o prefeito da cidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre as funções de prefeito? O que você acha que um prefeito faz? Nós vamos assistir esse vídeo e você vai entender um pouco mais sobre a função e o papel de um prefeito no município. O prefeito é responsável por administrar o município. É função dele decidir como vai ser distribuído o dinheiro público que vem dos impostos. O prefeito cuida das áreas de saúde, de educação, transporte público, limpeza urbana, saneamento básico e manutenção dos espaços públicos da cidade. Além disso, é o prefeito que sanciona ou veta os projetos de leis votados pelos vereadores. Ele também pode apresentar projetos à Câmara Municipal. O mandato do prefeito é de quatro anos, sendo possível se reeleger apenas uma vez de forma consecutiva. O prefeito exerce essas funções entre outras. O vídeo foi somente para mostrar para você que o prefeito não pode ser reeleito mais do que duas vezes. Ele tem direito a dois mudados. E vamos conhecer ao longo da aula mais um pouco das responsabilidades de um prefeito. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, cabe também ao prefeito Desenvolver funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Proteger o patrimônio histórico e cultural do município. Ele também deve atender a comunidade ouvindo as suas reivindicações e os seus anseios. Pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, como praças e parques. O que mais cabe ao prefeito? Zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade e pelo saneamento básico. Arrecadar, administrar e aplicar impostos municipais da melhor forma. E ainda, implementar e manter em boas condições de funcionamento, postos de saúde, escolas e as creches municipais. Além de assumir o transporte escolar das crianças. Viu quantas coisas estão sob a responsabilidade do prefeito? Pois é, por isso que nós devemos analisar as propostas de cada candidato, antes de irmos às urnas votar. Agora nós vamos conhecer o local onde o prefeito trabalha. Onde é que o prefeito trabalha? Na prefeitura do seu gabinete, o prefeito comanda tudo isso. A PRO colocou essa imagem ilustrativa, a prefeitura de Docilândia. É daí que o prefeito sanciona as leis, delega serviços, porque o prefeito não trabalha sozinho. O gabinete do prefeito fica na prefeitura, que é de lá que ele exerce a sua função de gestor municipal. Ele é responsável pela administração dos recursos destinados à cidade, enviados pelo governo federal e o governo estadual. O prefeito não trabalha sozinho. Ele conta com os seus secretários. Eles são responsáveis pela sua secretaria e mantêm o prefeito informado das necessidades e dos trabalhos realizados em cada departamento, além de prestarem contas de tudo a prefeitura. Esse aí é o nosso prefeito, Roberto Martins Filho. As secretarias municipais têm por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar ações políticas e de comunicação social do Poder Executivo Municipal. Tudo é em acordo com o prefeito. Tudo o que a cidade precisa, que é de responsabilidade do prefeito, é coordenado por essas secretarias. A própria trouxe algumas aqui para você conhecer. Cada secretaria tem a sua responsabilidade. A SEBUC é a Secretaria da Educação. Ela cuida de tudo que é relacionado à educação. Escolas, alunos, professores, as leis, os regimentos. Tudo o que for de educação é da secretaria da educação. CETEL, que é a Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer. Tudo relacionado à cultura na nossa cidade. A prática esportiva e lazer, o que nós precisamos como cidadãos, o que é ofertado para nós, vem da Secretaria da Cultura e Esporte e Lazer. SMS, a Secretaria Municipal de Saúde, que desenvolve os planos de saúde, onde levam-se vacinas aos postos, onde faz a mobilização da campanha da vacinação, onde faz a marcação de consulta, onde tem toda aquela parte onde as pessoas vão aos postos e recebem aquelas guias de receita. Pois, tudo aquilo é controlado pela Secretaria Municipal de Saúde. SMTT é a Secretaria de Transportes e de Trânsito. E assim por diante, cada secretaria e o seu secretário cuida de um departamento, de um setor da nossa cidade. E todos eles trabalham juntamente com o prefeito para a melhoria da nossa cidade. Então, gente, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos aprender muito mais sobre as eleições municipais. E a gente tem novidades na próxima aula. Então, um beijo e até lá.